O Sacatar em si é um lugar bem tranquilo, a casa, os ateliês, de frente para o mar e tal, mas Itaparica, dá para falar que é também um lugar tranquilo, não é uma cidade super pequena, só que tem várias questões sociais, tem um problema de drogas muito grande na ilha toda, as pessoas são muito pobres e tudo mais, então você está lá, você não, mas eu digo eu, no meu caso, pela minha pesquisa, eu acabei adentrando muito nisso, ficava andando muito por ali. O Augusto, que é o gerente, ele é uma pessoa muito bem relacionada lá em Itaparica em geral, não só na cidade, mas na ilha. Então isso me deu muitas possibilidades de ir para outros lugares, com pessoas que ele conhecia e tudo mais. Então a troca foi mais, a troca não foi nem tanto no campo das artes para mim, na verdade, foi mais no campo da experiência de vida mesmo, assim, de cultural da Bahia, de visitar lugares, conhecer o cotidiano, conhecer como as pessoas, os tipos de ferramentas que eles usam para sobreviver, tanto na pesca, na construção. A minha maior pesquisa, a mais antiga, é de arquitetura vernacular, arquitetura popular, e lá isso é o que não falta, né? Eu fui para Maragodipinho, que é uma cidade que é onde eles fazem cerâmicas e aqueles potes de barro, e aí constroem as olarias lá, eles mesmos. O Baiacu também, que é um vilarejo super pequeno, que ainda tem uma construção em Taipa, né? Que é aquele barro feito com areia. Comprei muita coisa de cerâmica local, que eu vou usar nos trabalhos. Essa cerâmica aqui, dá para ver? É uma peça que eu comprei em Maragodipinho, e ela é uma representação de uma fruta. Comprei algumas dessas, assim. A queima é feita com forno a lenha, então é uma coisa bem... de muitos anos, assim. E eles fazem essas coisas, essas representações de frutas, que são coisas que eu uso no meu trabalho, né? Que eu vou usar como parte da pintura, né? Parte das próximas obras. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto